Rosa versus Verde Doces Desafio de Comida Vai! Um Sete Três Desafio Pare, pare! Twister Minha garganta doi Desculpe Framboesa Parece uma serpente Colé de chocolate Que delícia Sabor de maçã Delizioso Doce de Nava espacial Oh, meu dente Coma, Schiorho Oh, como gigante Que orro Nossa, é realmente duro Um, dois, três Aqui vou eu Um, dois, três Balas que explode Tem gosto de péssico Essa aqui tem gosto de maçã Tão delicioso Batom doce Tem gosto de morango Tem gosto de morango Desafio de comida Desafio de comida Desafio de comida Pronto Gal Desafio Rosa, Heldo, demais Pare Marshmallows Coelho rosa Oh, meu Deus Tão fofo Cronkberg Desculpe Monstro 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 Morte Está esmagado Sabor do chá verde Sabor de melão Tchau, tchau 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 Tchau